Música Música Ela tem a cheira especial Fora do côncao, é coisa fora do normal Ela é assim unicamente, como ninguém Só de ficar olhando o pensamento vai além Quando ela mexe no cabelo Quando o bordo vai comigo Abre esse bolo do espelho Ela vem, eu lago bem Não tem aí Sorte a minha, essa gata Só nos gartei Uh, uh, uh 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 Sabe aqueles dias que a gente acorda na pior Ela vem e me dá outro prisma Pra que olhar pra baixo Se eu tava indo lá de cima Nego, bota-se do nego Há os olhos nego É que a cabeça bregou Depois da rua nego Tando junto nego A vitória é certa, mas já vai saber se você for Chegou ao lado dela onde se quisou Ganhando o mundo com aquela cor Fazendo amor Tocando amor Eu e a minha gata Sobre a proteção do criador Eu vou ao lado dela onde se nem sou Ganhando o mundo com aquela cor Fazendo amor Tocando amor Eu e a minha gata Sobre a proteção do criador Um, 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 um A roca é seto negro, abre os olhos negro, é minha cabeça negro, levanta a rua negro, e dando o chute negro, é, a vitória é certa, mas só mais pra ver se não for. Eu morro ao lado dela, hoje sei quem sou, ganhando tudo, vou até o amor, fazendo amor, plantando amor, e a minha nada sobre tudo, sou publicado por Deus. Eu morro ao lado dela, hoje sei quem sou, ganhando tudo, vou até o amor, fazendo amor, plantando amor, e a minha nada sobre tudo, sou publicado por Deus. Eu morro ao lado dela, hoje sei quem sou, ganhando tudo, sou publicado por Deus. Eu morro ao lado dela, hoje sei quem sou, ganhando tudo, sou publicado por Deus. Eu morro ao lado dela, hoje sei quem sou, ganhando tudo, sou publicado por Deus.